Você ainda não comprou o seu PES 2021 ou FIFA 21? Corre que a hora é agora! A loja Nova Era Games está oferecendo os dois jogos pelo menor preço da internet. Mas lembrando, ando que é por tempo ilimitado. E também não se esquece de utilizar o cupom MANUELBA21 para conseguir um desconto ainda maior. Acesse o primeiro link na descrição e garanta já o seu. E fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e se utiliza mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós iremos trazer para vocês aqui o primeiro episódio de Master League. Sim, pessoal, já estamos aqui com o PES 2021, enfim, né, cara? Estamos gravando aqui esse vídeo meia-noite, sim. Mano, nem joguei o jogo ainda, né, velho? O jogo acabou de ser disponibilizado e eu já vou trazer esse vídeo para vocês. Já vou preparar, já deixei ali no esquema para poder seguir às 11 horas da manhã, que é quando possivelmente você está assistindo, tranquilo? Vamos aqui, né, pessoal? Vocês votaram na liga, votaram na equipe e nós decidimos que eu vou revelar ele agora para vocês. Vocês ainda não sabem, muitas pessoas sugerirem e eu achei uma excelente ideia nós começarmos com essa equipe. Mas lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para dar uma motivação, dá para nós continuarmos com essa série. Eu pretendo também trazer ainda hoje um vídeo para nós jogarmos o rumo ao Estrelato. Sim, nós vamos jogar o rumo ao Estrelato ainda hoje e a série que vocês mais curtirem, mais for para frente, mais der engajamento, eu irei continuar trazendo para vocês. É claro que Master League é interessante, mas o rumo ao Estrelato eu sei que muitas poucas pessoas vão trazer e tem gente que gosta de acompanhar. Então, a série que vocês mais curtirem, eu vou continuar trazendo aqui para o canal, tranquilo? Estamos aqui, pessoal. Vocês estão aí na tela com o PS 2021. Primeiro contato que eu tive com esse menu, que eu achei bem, bem micatréfe, bem xuxinho, né, cara? Mas já é o que nós já sabíamos que teria, né, velho? Mas vamos aqui, de fato, iniciar nossa nova Master League. Meu primeiro contato com o jogo, não joguei nenhuma partida, nem entrei na Master League. Mano, se eu não joguei nenhuma partida, quem dirá entrar na Master League, né, mano? Então, vamos acompanhar tudo aqui juntos, né, cara? Vamos acompanhar tudo juntos. Só quero dar um spoiler, né, cara? O time que nós iremos iniciar é do Brasileirão Série A. Qual será? Deixa aqui nos comentários qual que você acha, né, mano? Mas vamos aqui começar a nossa nova Master League. Aqui já temos a opção padrão de todos os Pro Evolution Soccer. É claro que nós queremos a escalação do time original. Aqui temos todas as competições disponíveis. A Jumplayer Pro League, a Liga da Bélgica e tudo mais. Mas é claro, como eu falei pra vocês, vamos aqui no Campeonato Brasileiro Série A. Eu até suspeitei, assim, até considerei começarmos na segunda divisão com o Cruzeirão da Massa. Mas o que acontece? Vai ser meio chato jogar a segunda divisão inteira pra aí sim ir pra primeira divisão, jogar mais uma temporada pra poder se classificar para Libertadores. E não é muito bacana não, né, mano? Então vamos começar aqui já direto no Brasileirão Série A com uma equipe um pouco menos renomada. Aqui nós teremos o Campeonato Sul-Americano, que no caso é a Libertadores da América, o Mundial de Clubes e também a Copa do Brasil. Fora, é claro, o próprio Brasileirão Açaí 2020. Vamos aqui já vermos aqui qual será a nossa equipe que nós iremos começar. Será que é o São Paulo? Será que é o Palmeiras? Aqui seria o Palmeiras, né, cara? Mas não, não é. Vamos começar com o Red Bull Bragantino, né, pessoal? O Red Bull Bragantino eu achei bem legal começarmos com ele, porque além de estar com um elenco totalmente licenciado, tem muitos jogadores promessas, muitos jogadores que são, sim, da base, não da base do Red Bull, mas muitos jogadores que são promissores e também, na teoria, seria o novo milionário do futebol, né, cara? Seria o novo milionário, mas infelizmente não está conseguindo corresponder às expectativas, né, velho? Não está conseguindo ir bem e está lá nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Então acho que seria muito show de bola nós começarmos a nossa Master League. Se for pra começar com o time brasileiro, vamos começar com ele mesmo, tranquilo? Então vamos aqui iniciar com o Red Bull Bragantino. Aqui temos a opção de técnico, né, mano? As opções de técnico que nós temos disponíveis, é claro que não faria sentido começar com Guardiola da Vida, Guardiola de Cabelo, Ryan Giggs, Lampard, não, velho. Vamos começar com um treinador fictício, né, velho? Eu pensei até em montar um, seria, vamos supor, um real, mas não entra muito aqui, né, velho? Não parece muito. São os mesmos treinadores do ano passado, né, cara? São os mesmos treinadores do ano passado. Bom, pessoal, não tem nenhum técnico que pareça comigo de fato, né, velho? O mais próximo dos treinadores fictícios seria esse aqui, mas nada a ver, né, velho? Então eu vou escolher esse daqui mesmo. Eu não sei como eu viraria esse cara, mas é o mais parecido dos que eu vi aqui, né, mano? Então vamos começar com ele aqui. Vamos aqui colocarmos, é claro, Mano Elba, como de prato, esse nome que vocês bem já conhecem há muitos anos. Brasileiro, é claro. Vamos representar nossa nação, porque eu sei que qual nacionalidade que vocês escolherem aqui vai facilitar pra vocês receberem uma proposta desse país. Então vai ser muito bacana nós comandarmos a seleção brasileira. E aqui eu até vi aqui outras opções, mas é claro que pro Brasil não tem como ser diferente. Tem que ser uma jaqueta esportiva, né, cara? Camisa social é bacana, terno, tá mais pra primeira liga, então vamos de esportiva mesmo. Queria aquela camisa polo, que normalmente todos os treinadores do Campeonato Brasileiro usam, né, mano? Mas já que não tem como opção, vamos aqui como casaco esportivo. E é claro que agora eu espero aquela mesma cena que nós já vemos há um ano inteirinho do PES 2020. Vamos ver, né, se tem alguma novidade em que sentido isso. Aqui, antes temos as nossas opções, vamos aqui a frequência de transferências, não tinha normal mesmo, né, velho? Dificuldade da negociação também, eu acho que normal é interessante, apesar de já estar muito difícil pela equipe que nós escolhemos. O orçamento inicial, é claro, eu poderia colocar aqui baixo, normal ou até alto, né, mano? Que alto eu acho que seria um pouco mais parecido, porque eu sei que se eu escolher normal, vai ser muito baixo, né, mano? Vai ser muito baixo e não vai ser real. Por quê? Porque o investimento que o Red Bull tá fazendo nesse time, na vida real, é algo muito alto, né, velho? Se eu colocasse normal, nós iríamos começar provavelmente com 2 milhões de reais e não iria pra contratar ninguém. Então não seria algo muito parecido. Eu também não vou deixar muito alto, porque aí já é um pouco de apelo. Vou deixar aqui no alto, mas caso vocês não curtam o que eu deixei no alto, vocês deixem aqui nos comentários. Mas eu acho que seria um pouco mais próximo da realidade, porque é o mais novo milionário, como o próprio título. E a Disney não vai ter sentido deixar aqui no normal pra começar com uma bicharia, pra não dar pra contratar nenhum jogador, né, velho? Já vai ser difícil, porque nenhum jogador vai querer vir pra nossa equipe. Então vamos pelo menos ter uma verba boa, uma verba bacana pra nós conseguirmos trazer alguém, nem que seja por empréstimo. Transferência da primeira janela vamos ter ativado. Exibição do salário anual, vamos jogar aqui... É, ainda não tem o nível lenda, eu acho que tem que desbloquear, então vamos deixar a princípio no nível estrela. E aqui é claro, o real brasileiro. Somente quando há progresso, então vamos prosseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos prosseguir, aqui estamos nós. É claro, nenhuma novidade na tela inicial, agora é claro, terá aquela coletiva de imprensa. Esperamos que pelo menos as novas falas sejam inseridas, né, mano? Não, antes tem os objetivos da temporada. Depois sim, a coletiva de imprensa. Vamos ver o que eles esperam para nós, se não for rebaixado, tá bom, né, professor? Com o elenco que nós temos, primeira divisão. Vamos lá, quero conversar sobre os objetivos da temporada. Se quisermos continuar crescendo na próxima temporada, precisamos ficar pelo menos em sexto lugar do campeonato neste ano, o que acha? Bom, o elenco que nós temos, né, cara, na teoria, seria algo que poderia ser viável, né, mano? É claro que não seria uma meta planejada, porque é difícil, mesmo com o elenco que o RB Brancantino tem, ficar na sexta posição do campeonato brasileiro, mas será, cara? Posso terminar na pendagem de cima da tabela do campeonato ou deveríamos focar em vencer o campeonato? Não, isso daqui é impossível, né, mano? É impossível. Mas vamos ver, vamos concordar, tá? Eu acho que dá para a gente ficar em sexto lugar, porque nós vamos trazer reforços, nossa meta é pelo menos classificar para a Libertadores da América no próximo ano. Não precisa ser campeão, né, mas se classificarmos para a Libertadores já vai ser algo sensacional. Então vamos concordar aqui, porque essa é a nossa principal meta para essa temporada. E agora é a nossa coletiva de imprensa, infelizmente os backgrounds da coletiva de imprensa ainda não estão reais, eu vou tentar achar um option file bem bacana que corriga tudo isso, não só os backgrounds, mas também os nomes e as próprias equipes que estão genéricas até o momento. Como o Palmeiras, vocês viram ali, ainda está genérico, então eu vou tentar deixar o licenciado, né, pessoal? Não sei se eu vou conseguir mudar o nome dos jogadores aí na própria Master League, mas se necessário eu até inicio outro e ponho as mesmas configurações para poder ter essas equipes licenciadas. Qual é o seu plano? Eu tenho as minhas próprias ideias, precisamos encontrar um equilíbrio e depende dos jogadores. Vou falar que eu tenho minhas próprias ideias para eles verem que nós somos um treinador diferenciado, né, cara? Vamos dar aquele suspense, aquela surpresa do que esperar de nós. Vamos aqui, eu tenho minhas próprias ideias. Vamos lá, qual estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? Quero ver um futebol limpo e justo, quero dar um show e quero ver o time jogando com raça. Bom, entre essas três opções, é claro, preferimos ver o time jogando com raça, se entregando em campo e buscando resultado até o final, então vamos escolher essa opção também. Entrevista coletiva finalizada, entrevista de estreia, nossa primeira entrevista coletiva de apresentação como treinador oficial do Red Bull Bragantino. Bem-vindo à Master League, esse é o início da sua carreira, tranquilo, vamos ver aqui o que nós temos aqui de início, as mensagens que nós sempre recebemos até o momento, gerenciando o orçamento, carreira como técnico, programação, então aqui eu acho que não tem nada muito importante, né, velho? Vamos aqui, já vermos, aqui o Manuel escolhido como treinador, vamos ver quem nós temos de jogador de opção para o nosso elenco, né, mano? Vamos escolher já as melhores opções, não usar, vamos aqui ver, ó, bom, o nosso elenco é bom, né, cara? Tem um Arthur aqui que aparentemente ele é bem novo, sim, 22 anos de idade, o Ítalo também, ele é muito bom com a bola, o Morato, eu não sei se ele joga de fato nessa posição, mas o over dele está bem baixinho, né, cara? Então vamos ver se o Claudinho aqui, é, o over dele também dá uma queda, né, cara? Inclusive dos dois, temos um conflito aqui, né, cara? Porque os dois craques da equipe jogam na mesma posição, né, velho? Então vamos ver o que é melhor para fazer, mas aqui, mas, mano, no decorrer aqui, ó, tem muitas boas opções que estão no banco de reservas, né, cara? Até o Clayton, que na vida é, ele é ridículo, né, cara? Aqui está com o over um pouco mais alto, então vamos deixar ele a princípio, se ele falhar um pouco, a gente vai lá e troca ele também. Vamos aqui também colocar, é, o, é, eu não sei, a princípio eu vou deixar assim, né, pessoal? Só vou colocar ele aqui atrás, né, porque tem esse 68, e a princípio eu vou deixar assim o elenco, eu vou fazendo testes, aos poucos nós vamos mudando e alterando alguns jogadores, né? Aqui, ó, beleza. O problema é aqui, né, cara? O problema é aqui, porque o Claudinho, ele é bom, mas ele não atua nessa posição. Não sei se também sempre muito viável botar o Arthur aqui, mas vamos até o momento prosseguir com esse elenco, né, cara? A primeiro olhar, o que nós mais precisamos em sentido overall é o meio atacante, né, cara? Meio atacante, nós não temos opções aqui no banco de reservas Então, eu acho que seria o nosso principal foco de contratação, né, mano? Apesar do Arthur ter essa queda no overall, eu acho que ele é muito bom ainda assim, né? Ainda assim tem bons atributos. Então, eu acho que no geral nós precisaríamos inicialmente de um meio atacante que seja, assim, viável para vir a nossa equipe. Mas eu não pretendo fazer transferências ainda nesse episódio, né, pessoal? Quero ouvir a opinião de vocês, jogadores que vocês me recomendam para nós estarmos trazendo e nossa estreia na Copa do Brasil vai ser contra a equipe da Ponte Preta, equipe da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu vou jogar essa partida, né, pessoal? Vou jogar ainda nesse episódio e as transferências eu vou deixar de fato para o próximo. Para o próximo eu vou tentar fazer apenas isso. Vou ver as dicas de vocês que vocês vão deixando aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários as dicas de contratações que vocês acham para nós que é bom nós fazermos, principalmente de um meio atacante aqui do Campeonato Brasileiro que dê para ser contratado, né, cara? Eu ainda não vi nossa verba de negociação. Eu espero que não seja muito alto. Mil Milhão de Anos Depois Bom, pessoal, vamos voltar aqui e fingir que nada aconteceu, né? Nada aconteceu mas na verdade o que aconteceu, né, velho? Vamos esclarecer aqui para vocês. Eu não sabia que se eu colocasse o orçamento alto ia para 416 milhões, né, velho? Eu não sabia que ia dar esse salto. Velho... Mano, aí o que eu fiz? Eu comecei de novo, né, cara? Eu comecei tudo de novo, simplesmente isso, né, cara? Eu comecei de novo aqui e eu fiz tudo padrão igual eu já tinha feito antes como o PES é tudo padronizado, né, velho? Todas as respostas, perguntas, focos e tudo mais tudo eu botei exatamente como vocês viram e vamos prosseguir aqui agora sim vamos ver quanto é que nós temos de orçamento, né, velho? Eu anulo tudo o que aconteceu e vamos ver aqui quanto é que nós temos de orçamento agora. Agora sim, 83 milhões de reais eu já não esperava que nós teríamos tudo isso de dinheiro, né, velho? Mas sim, já temos boa grana e eu coloquei o orçamento inicial como normal. Quilo, vou arrumar aqui o time novamente como eu tinha arrumado anteriormente vou até colocar as minhas táticas que eu mais gosto de jogar no PES para ver se ele consegue entrar assim no meu ritmo de jogo. Bom, pessoal, a princípio é isso vou colocar aqui as instruções avançadas que é as que eu mais gosto de utilizar aqui no Pro Evolution Soccer que no caso é o Tic Tac que o time joga e apresenta pra jogar apresenta pra receber o passe é o que eu mais gosto de utilizar eu também gosto de utilizar o falso 9 vamos ver aqui porque sempre tem um atacante falso que não seria o centro avante essa centro avante volta para buscar a bola e alguém passa vamos supor que o ponto ali ele passa para conseguir receber a bola lá na frente e confundindo totalmente a defesa do adversário eu gosto bastante de utilizar isso e também gosto de defesa recuada aqui onde no contra-ataque do adversário todos os seus defensores eles voltam para a área eles não vão lá pra frente para deixar tudo atrás tudo vago para eles conseguirem fazer a jogada e também aqui invadir a área invadir a área que é na hora do cruzamento nos alvos de cruzamento todos os seus jogadores que estão próximos à área eles entrem na área para conseguir interceptar então essas são as configurações que eu mais gosto de utilizar é claro que se não der certo eu devo ver as dicas de vocês aqui nos comentários e é claro que nós vamos mudando é a linha é claro a linha defensiva no pé vocês sabem que ele tem que deixar lá atrás porque senão você sempre tem que tomar bola nas costas toma contra-ataque e a sua defesa nunca vai vencer e vamos prosseguir aqui vamos ver que nós recebemos alguma proposta e tudo mais realmente uma oferta pelo Júlio César o nosso goleiro reserva vamos ver aqui se é algo interessante o Edmar Fraga também o Bahia quer comprá-lo por 2.992.000 ele já tem 34 anos já tem 1.72 ele não vai evoluir mais mas eu acho que dá para pedir um pouco mais ainda assim e vocês vão decidir se nós vamos vender os jogadores vou pedir 3.441.000 baseado no que ele vale no que ele equivale e aqui pelo Júlio César isso daí não dá um milhão de reais apenas vamos recusar pelo nosso goleiro reserva que pode ser titular também depende muito da atuação que os dois terão eu pensei que ia chegar o jogo mas temos mais uma transferência para nós respondermos recebeu a resposta pelo Edmar Fraga eles estão oferecendo 3.200.000 deixa aqui nos comentários se vocês acham que vale a pena vendê-lo agora sim vamos para a nossa estreia no Campeonato Brasileiro não, no Campeonato Brasileiro não, né cara na Copa do Brasil bom, pessoal vamos aqui para a nossa estreia na Copa do Brasil esperamos estrear bem né cara aí de volta e de volta aqui contra a equipe do CSA se nós conseguirmos um bom resultado já até para simular a segunda partida eles vêm com um bom ataque com o Andrigo Rodrigo Pimpão também e o Alexandre então eles estão com um elenco bem forte, né cara bem forte não dá para subestimá-los vamos dar uma olhada aqui nos nossos uniformes só o primeiro e o segundo basicão, né cara da equipe do RB Bragantino o nosso estádio até o momento é o estádio do Escorpião né velho mas eu vou depois daqui saindo daqui eu vou ver tudo isso já vou deixar tudo bem programado e aqui as condições dos nossos jogadores os nossos dois meias atacantes estão com a setinha para baixo né velho estão com a setinha para baixo ó, o Vitinho só foi criticar ele ele evoluiu mais né mano vamos ver aqui ele tem 22 anos então é, é legal nós deixarmos aqui também, né cara eu não sei se é interessante nós trocarmos aqui ele a princípio vou deixar o Matheus Jesus porque o Matheus Jesus é um dos destaques da equipe, né cara então se ele jogara mal se ele começar a jogar mal devido à setinha para baixo eu faço a alteração e faço a substituição então vamos lá vamos começar o jogo esperamos é claro estrear com um bom placar com um bom resultado boa noite para você que está em casa nós estamos aqui nesta noite super agradável né nem muito quente nem muito fria ideal para a prática do esporte bretão que beleza hein essa é antiga a torcida está fazendo a sua festa cantando apoiando sem parar os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje e as escalações nos parecem confirmar esta opção pelo ataque tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante bola rolando aqui a nossa estreia na Copa do Brasil né cara esperamos começar bem e começar olha já começamos errando um passe que não pode errar né velho mas vamos lá meu primeiro contato até com o PES 2021 eu não joguei ainda vamos ver se tem alguma modificação né cara vamos lá vamos vamos isso conseguiu vencer já faz a bola em profundidade lá vem o Edmar Fraga ah mano perdeu na velocidade cara nosso time ainda está muito ruim né velho os jogadores são rápidos não tem muita força física isso acaba tirando um pouco da nossa potência no contra-ataque olha a bola aqui no meio marca marca isso isso não deixa o cara tomar a frente isso caramba olha a batida aí o Clayton pegou tranquilamente ela o cara virou e bateu né cara não pode deixar ah cara complicado né ninguém aqui dá opção isso ah velho olha o passe esse daí ele ia tentar virar para bater e agora a bola sobrando e conseguiu tirar do meu atacante o Arthur ia sobrar para conseguir fazer a finalização e conseguir quem sabe marcar o gol mas o zagueiro conseguiu sim colocar a cabeça e conseguir intervir a minha finalização mas vamos lá isso vamos lá vamos que vamos bola no meio não acredito cara porque que a bola foi para o outro mano a bola foi para o Ítalo sendo que o Matheus estava ali também e ele deixou e ficou só olhando a bola recuada para o goleiro mano ah não acredito cara que erro bobo tranquilo a bola sobrou para a gente ainda isso toca aqui no meio não mano muito muita bobagem cara muita bobagem bateu a cabeça ali era para ele conseguir fazer o gol mas fim do primeiro tempo fim da primeira etapa por enquanto 0x0 sem grandes chances para os dois lados os dois lados é claro mano foi um jogo feio um show de passos errados só um chute uma finalização do lado do CSA e nem no gol foi e eu ainda sinto com mais posse de bola porém não estou conseguindo fazer um bom jogo vamos tentar voltar de frente para a segunda etapa o Matheus não jogou bem como vocês viram ele errou muito o passe perdeu finalizações que não podia nem sequer conseguiu finalizar e vou colocar aqui o Tony Anderson vamos ver se ele consegue dar mais profundidade para essa equipe bola rolando na segunda etapa vamos em busca da primeira vitória aqui vamos lá agora escanteio para a equipe adversária cada um no seu cada um no seu olha a bola cruzada tira de cabeça o zagueiro olha aqui mas a bola não saiu não olha a batida batida na trave eu não posso gritar muito pelo horário né cara mas que batida na trave quase quase tomamos sofremos o primeiro gol né velho agora vamos olha aqui o contra-ataque isso já mandando o meio olha a bola para fora que finalização do Ítalo bola passou raspando a trave raspando mesmo quase a gente abre o placar né cara o goleiro ele espanou o taco mano foi dali chutão chutou errado nós conseguimos ainda fazer uma bela jogada trabalhada a bola no meio das pernas e a finalização passando perto perto tirando tinta da trave vamos agora lá vem o Red Bull Bragantino para o ataque isso consegue passar e a bola passou a bola passou não muito 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 lento para conseguir fazer o corte ah não agora olha achou a bola no meio a batida para fora quase quase abre o placar equipe do CSA e um belo contra-ataque bela bola enfiada no meio e essa daí passou perto né cara passou perto eu pensei que saíria o gol olha a batida de direita a bola passou de fato de fato isso vai olha a batida para o gol na trave Vitinho nessa conseguiu uma bela finalização conseguiu fazer o passe toquei atrasei ninguém deu a opção tive que fazer a batida e a batida levou perigo ia lá onde a Coru já dorme né cara a bola ia dormir lá na gaveta mano vamos olha o Vitinho já tá sem estamina tá cansado mas ele ainda dá último gás conseguiu um belo corte é agora não mano eu segurei demais velho eu segurei demais o jogador também ficou marcado não deu nem opção de um passe o Tony Anderson aqui mano caramba cadê a opção tá bem marcado olha a bola que sobrando olha a batida batida fraca ficou nas mãos do goleiro eu vi que o jogador deu espaço até conseguir cancelar o chute péssima alternativa olha aqui ah não pensei que era a nossa última finalização mas o juiz nem esperou o nosso último contra-ataque fim de papo fim de jogo zero a zero aqui na nossa casa né velho agora temos que nos superar e vencermos lá na casa do adversário vai ser difícil vai vai ser complicado vai ser muito mas mano mano tenho certeza que a gente consegue né cara eu acho que a gente jogou melhor esse jogo erramos menos que o adversário conseguimos é claro um belo domínio no segundo tempo muito melhor do que no primeiro né cara eu ainda estou me adaptando o jogo mudou mudou poucas coisas mas é a mesma pegada do péssima 2020 então eu senti muita dificuldade para jogar nessa primeira partida eu acho que com o decorrer que a gente for jogando eu vou conseguindo se melhorar e quem sabe para onde ele ir para nós colocarmos sim podermos colocar no nível lenda vamos ver aqui o Red Bull Bragantino se classificar quem vai pegar na próxima fase ou o Figueirense ou a equipe do Santos né cara aparentemente ali o Santos venceu a primeira partida então se nós passarmos podemos pegar a equipe Santista na próxima fase bom pessoal então é isso espero que vocês tenham curtido esse episódio esse vídeo esse primeiro episódio esperamos que vocês deem uma força apoiem para nós fazermos mais vídeos desse estilo para que vocês tenham curtido esse nosso primeiro episódio aqui da nossa Master League então espero que vocês arrebentem de like lembrando que ainda hoje vai sair um episódio de Rumo Estrelato vou fazer sem a Facecam vou fazer sem o vídeo porque senão vai ficar bem difícil para eu conseguir renderizar e digitar todos para sair no mesmo dia porque amanhã eu vou estar sem tempo por incrível que pareça então vai sair assim dessa forma para conseguir sair dois vídeos para vocês mas lembrando se independentemente da série que continuar eu vou manter nesse estilo aqui que eu espero que vocês curtam pra caramba e aí pessoal ficando por aqui se esqueçam do seu gostei se inscreve no canal me inscreve no meu Instagram também até a próxima e falou e falou e falou e falou Tchau, tchau.